E aí pessoal, vocês tão bonzinho mesmo? Então tá, aqui na área, voltando com os vídeos novamente, eu só não sei ainda por quanto tempo, porque infelizmente meu PC ainda não está bom, está ruimzinho, simplesmente acho que ele resolveu voltar a funcionar um pouquinho, pelo menos uns 80%, 70% de cima para baixo, e aí já que eu estou conseguindo trabalhar com a edição de vídeos, resolvi voltar. Eu ainda vou passar pela cirurgia ainda, creio que chegar o dia Deus vai estar comigo lá, mas sem enrolações, pessoal, vem trazer para vocês um novo aplicativo E eu quero fazer a seguinte pergunta, o que você acha de ter na tela do seu pareio, nas bordas do seu pareio, a notificação do S8? Interessante, não é? Olha só, vem trazer para vocês o aplicativo Edmask. Esse aplicativo aqui, pessoal, ele traz, ele faz, ele colore as bordas do seu pareio igual o do S8. Eu vou dar uma demonstração para vocês. Vamos lá, meu pareio está um pouco lento, tá pessoal? Peço compreensão de todos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou mandar um oi para mim aqui. Olha só, pessoal, chegou a notificação e olha só, que legalzinho, viram só como é que fica? Legalzinho, né? Vamos para as configurações? Vamos abrir o aplicativo e olha só, pessoal, primeiramente, abriu o aplicativo, cuidado para não tocar aqui no anúncio, tá bom? Porque ele é direto da Play Store, clica aqui, pessoal, para dar permissão, tá bom? Para poder usar o aplicativo. Homebed Corners, deixa desmarcado, tá bom, pessoal? Notification, aqui, se tiver desmarcado, deixa habilitado, tá ok? A animação de duração, acho que é quando aparece ali a notificaçãozinha no popup, tá? Deixa esse aqui mesmo, não precisa mexer. Notificação, message. Marca os dois, tá? Marca esses dois aqui. E aqui, pessoal, notificação, box color e notificação, message color. O que que acontece? Vocês viram o ícone que apareceu aqui do WhatsApp? Então, aqui, se você clicar nesses dois quadrados aqui, vai trabalhar a cor dele, tá bom, pessoal? A notificação do box vai ficar todo rosado e a notificação da mensagem. Se você quiser colocar a mensagem preta, ver branca, fica do gosto de cada um de vocês, tá ok, pessoal? E aqui, Edge Lighting. Esse Edge Lighting, pessoal, é a cor que vai trabalhar as bordas do seu pareio, tá? Então, primeiramente, você vai habilitar eles, tá bom? Aqui, habilite-os. Depois, trabalhe as cores deles da forma que lhe apraz, tá ok? E aqui, Edge Lighting, DP, ZZ DP. Esse aqui, pessoal, é a calibração da grossura que você quer deixar, tá bom? Ali na hora que receber a notificação. Eu deixei 10, mas você pode deixar 5, vai ficar um pouco mais fino. Pode deixar 15 ou 20, que vai ficar um pouco mais grosso a borda da sua tela, tá ok? E aqui, pessoal, Advanced Settings. Deixa esse aqui marcado. E é só isso, tá ok, pessoal? Acabou de chegar a tua notificação aqui. Tá ok, pessoal? E é isso. O app é esse. Simples de usar. Muito bom mesmo, tá bom? Eu acho que não é notificação não, pessoal. Acho que deve ser alguma outra coisa aqui. Mas é isso, pessoal. Vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Direto da Play Store. Muito bom mesmo. Curtam bastante esse app aqui. Que ele é muito da hora e vai dar um embelezamento aí, de acordo com a sua criatividade na telinha do seu aparelho. A cada notificação recebida, tá ok? Pessoal, se gostou, dê like. Não gostou, dê like também, tá? Se inscreva no meu canal e ativa o sininho aí. Pra estar recebendo notificações de novos vídeos, tá ok? King se despedindo. Fiquem todos com Deus e tchau.